Amigos e amigas, nossos irmãos do Rio Grande do Sul estão novamente passando por momentos de muita dificuldade e precisando da nossa ajuda. O Estado registra até o momento 72 mortes. Além dos mortos, há 101 desaparecidos. A Defesa Civil soma 95 mil pessoas fora de casa, sendo 15 mil em abrigos e 80 mil desalojadas. Ao todo, 332 dos 496 municípios do Estado registraram algum tipo de problema, afetando mais de 700 mil pessoas. Então vamos ajudar. Na medida do possível, nossos irmãos do Rio Grande do Sul, o nosso amigo Giovanni, do canal Poesias de Gaveta, divulgou um vídeo passando dois sites que podemos acessar e depositar a nossa ajuda. São eles, o site de uma vaquinha solidária onde você pode estar depositando a sua colaboração, ou pelo site do Badin Colono, um artista que também está dedicado em ajudar nossos irmãos do Sul. Vocês também podem ajudar, acessando o site do Para Quem Doar. Vamos estar deixando os endereços de todos esses sites na descrição do vídeo. Não deixem de participar. Nos ajudem a ajudar. E se você não tem condições de ajudar com uma doação em dinheiro, nos ajudem se juntando à nossa corrente de oração pelos irmãos do Sul do país. Obrigado a todos.